Ato de Contrição 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 Rezemos as orações finais Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe Ao contemplar-vos de braços abertos Derramando graças sobre os que vôlas pedem Cheio de confiança na vossa poderosa intercessão Inúmeras vezes manifestada Pela Medalha Milagrosa Embora Reconhecendo a nossa indignidade Por causa de nossas inúmeras culpas Acercamos-nos de vossos pés Para vos expor Durante esta oração As nossas mais urgentes necessidades Em silêncio Apresente o teu pedido A Nossa Senhora Concedei, pois Ó Virgem da Medalha Milagrosa Este favor que confiantes Vos solicitamos Para a maior glória de Deus Engrandecimento do vosso nome E o bem de nossas almas E para melhor servirmos ao vosso divino Filho Inspirai-nos profundo ódio ao pecado E dai-nos coragem De nos afirmar sempre Verdadeiros cristãos Amém Agora Repita comigo A oração De Nossa Senhora das Graças Santíssima Virgem Eu creio e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição Pura e sem mancha Ó Puríssima Virgem Maria Por vossa conceição imaculada E gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus Alcançai-me de vosso amado Filho A humildade A caridade A obediência A castidade A santa pureza de coração De corpo e espírito A perseverança A perseverança na prática do bem Uma santa vida E uma boa morte Amém Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças E de Santa Catarina Laborre Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Queridos irmãos Se inscrevam em nosso canal Deixe seu like E compartilhe esta novena Com os seus amigos Se você alcançar alguma graça Deixe aqui nos comentários O seu testemunho Que Deus e a Virgem Maria Te protejam sempre Amém Amém